Nossa convidada de hoje defendeu recentemente sua tese de mestrado. Essa conquista foi mais uma das lutas dessa mãe de três filhos que se dedicou aos estudos. Graduada em Letras inicialmente com a finalidade de ser professora em terra indígena do Vale do Itajaí, ela seguiu com a segunda graduação. Ano passado concluiu mestrado em História e foi premiada por excelência. E hoje já está no doutorado. Eu converso hoje com o Valdéris Coquitá Priprá. O Mulher em Foco está começando. Construir um negócio, criar um filho, seguir uma carreira, terminar uma graduação. São apenas alguns poucos exemplos de desafios que enfrentamos na vida. Nada do que realmente importa vem fácil. Os desafios são fontes inesgotáveis de aprendizados, até mesmo aqueles que nos assustam. Nossa convidada de hoje teve coragem de buscar sempre mais e atingiu uma importante meta. Seja bem-vinda, Valdéris. Tudo bem? Tudo certo. Graças a Deus. Que bom que você está aqui conversando com a gente. Quero saber se você concorda com o que eu acabei de falar. A vida precisa de objetivos e de propósito. Com certeza. Com certeza precisamos, sim, de objetivos, de propósitos e de pessoas também que nos ajudam. Porque sem as pessoas que nos auxiliam, que nos dão suporte, é muito difícil a gente chegar longe. Então, com as pessoas, eu falo da minha família. Minha família sempre tem me apoiado, sempre tem... É a minha estrutura. Minha família é a minha estrutura, meus filhos. E são eles que dão sempre força para que eu consiga prosseguir e seguir nessa caminhada. A verdade é que ninguém faz nada sozinho. Eu quero que você dê uma pincelada contando uma parte da tua infância, aquele começo, aquela vontade de estudar e a dificuldade que vocês tinham para conseguir esse estudo, se era preciso sair do lugar onde estão, onde a tua família está, para estudar longe, ou que vocês conseguiam estudar na própria aldeia? Então, eu não falei anteriormente, né? Eu sou indígena, lá Clá-Nanxoclem, do Alto Vale do Itajaí. E a dificuldade, enquanto criança, foi bastante, foi muito grande, porque a gente não tinha condições financeiras. Então, meu pai, ele sempre fez de tudo para que a gente pudesse estudar. E ele sempre dizia assim, olha, a gente é em dez irmãos, são duas falecidas e então nós somos hoje vivos oito. E meu pai sempre dizia assim para a gente, diz até hoje que a única coisa é que... Ele não tem dinheiro para nos deixar comerança, mas o que ele pode deixar comerança é o estudo para a gente. Então, ele sempre incentivou a gente a estudar, até mesmo a minha mãe, casou com a minha mãe muito, minha mãe tinha 14 anos, e ele sempre incentivou ela a estudar, e hoje ela é professora, já é graduada. Então, foi difícil, mas a gente conseguiu. Durante o período em que eu estudei, eu fiz o meu primeiro... Do primeiro ao quarto ano foi dentro da aldeia, da aldeia Bugio, onde eram aquelas séries multisseriadas. Então, eram as quatro turmas numa sala só. Depois, não tinha como estudar dentro da aldeia, porque não tinha aulas de quinto ao oitavo ano, no caso, a oitava série. Então, a gente tinha que estudar fora da terra indígena. E nesse processo, quando eu passei para o quinto ano, eu e meu irmão, meu irmão estava no sexto ano e eu no quinto, e o meu pai, então, ele fazia um trajeto de 15 quilômetros com a gente, de madrugada. A gente levantava às quatro da manhã e a gente comia alguma coisa, quando tinha, né? E a gente saía de casa em torno de umas quatro e meia, cinco horas. Descia toda a serra, porque a gente estudava no município de José Boatê, no começo, e para chegar no ônibus que saía do bairro Vigan, no Rio Vigan, às sete horas da manhã. Então, antes, 15 quilômetros e para pegar o ônibus ainda até a escola. Isso. Você e seu irmão, lembrando que tinha ainda a volta, o retorno. O retorno, isso é serra, né? É um trajeto de serra, assim. Mas a gente, o meu pai sempre incentivando, sempre levando a gente e quando a gente retornava, a gente descia do ônibus uma hora, meio dia e meio, uma hora mais ou menos, a gente tinha que subir a serra. E o meu pai, ele sempre estava no meio da serra, esperando a gente com um prato de comida, com uma marmitinha, né? Onde eu e meu irmão sentava, a gente almoçava e depois a gente seguia, né? Chegava em casa em torno de umas três, três e meia da tarde. Aí meu pai falava para a gente, assim, vocês descansam e daí depois vocês... A gente tinha muita criação de gado e daí depois tinha que tirar o leite, trocar de lugar, né? Como o serviço mesmo de quem cuida de animais, assim. Daí tinha que tratar os porcos. Depois ele dizia assim, depois vocês descansam, descansam e depois vocês vão fazer o serviço. Aí vocês retornam para casa, tomam um banho. A gente tomava um banho, comia alguma coisa. Meu pai ajudava a gente a fazer as tarefas. E mais tardar, nove horas, a gente já estava na cama já, porque outro dia nós tínhamos que levantar cedo. Logo, logo já tinha que acordar, né? Nessa época você já imaginava que iria seguir estudando, tinha vontade. Qual era o objetivo naquela época? Era ser professora da aldeia? Não, na verdade, meu sonho era ser médica. Fui para uma outra área totalmente diferente. Sempre sonhei em ser médica, né? E meu pai sempre dizia, o pai vai lutar para que você seja médica. O meu irmão queria fazer carreira na aeronáutica. E o meu pai disse, não, o pai vai lutar para pôr você lá também. Ah, mas quem sabe, né? Por que não? A vida continua. E eu agradeço muito, assim, o meu pai, porque a gente, dentro de casa, a gente não tinha nada dentro de casa. Não tinha nem um prato para a gente comer dentro. Porque foi um período muito difícil. E meu pai sempre dizia, hoje a gente não tem, mas futuramente a gente vai ter. Porque vocês vão estar trabalhando, vocês vão estar estudando, e vocês vão colocar isso dentro de casa. O que o pai não vai deixar faltar para vocês, pelo menos, é a comida. Muitas vezes meus pais ficavam sem comer para que nós pudéssemos comer. Então, assim, foi muito difícil. E eu fico muito... Fico triste com alguns comentários de algumas pessoas que não conhecem a realidade dos povos indígenas. porque isso não é só eu que passo essa dificuldade. Todos os povos indígenas passam as dificuldades. E muitas vezes ouvi as pessoas dizerem assim, ah, índio é vagabundo. Ah, o índio só quer terra porque... Não sei nem o porquê ele quer terra, porque ele é vagabundo. Mas não sabe todas as dificuldades que a gente passa dentro da terra indígena. E todo esse processo, assim, que eu passo hoje, e hoje eu moro fora, estou morando fora da terra indígena por conta dos meus estudos, mas meus filhos estão dentro da terra indígena. Então, as dificuldades, elas são grandes para nós dentro da comunidade. Difícil acesso, difícil... Hoje a gente tem a escola, mas mesmo tendo uma escola dentro da terra indígena, ainda é difícil. Porque muitas das vezes a própria secretaria não aceita, a Secretaria da Educação, não aceita a forma com que nós professores trabalhamos dentro da terra indígena. Porque tem que seguir um currículo, onde tem a matemática, tem a química, tem a física. E não contempla muitas vezes a nossa cultura. Então, eles dizem assim, a Secretaria do Estado diz assim, já tem a língua indígena, que lá no caso da terra indígena, tem o Guarani, tem o Laclanói, tem o Caingang. Já tem a língua indígena, já é o diferenciado, mas isso não é o diferenciado. A Constituição Federal, de 1988, ela nos garante uma educação bilíngue, conforme a comunidade quer. E isso não é atendido, está bonitinho lá no papel. Mas as crianças estão estudando, seguem ano após ano, a dificuldade é validar, então, essas aulas das crianças. Isso. Mas qual foi a forma que nós professores encontramos? Trabalhar através de projetos. Porque o projeto, ele contempla todas as disciplinas. Então, a gente, a Escola Winkupaté, ela foi um modelo para que as outras escolas dentro da terra indígena pudessem trabalhar com projetos. Onde, eu vou falar da nossa bebida sagrada, que é o mon. O mon, ele foi um elemento cultural que voltou a ser praticado devido a um projeto, que foi desenvolvido com um trabalho muito complicado, porque, na época, eu estava na frente do projeto e, levando para a direção da escola, a direção não aceitava, levava para a Secretaria da Educação, também não aceitava. Então, o mon é uma bebida que, na verdade, está acontecendo esse resgate para que ele retorne, vem da memória de algumas pessoas, realmente, da aldeia, para que as crianças conheçam as qualidades dessa bebida. É isso? Isso. Na verdade, ela tem toda uma história, né? Por isso que eu digo que ela é um projeto que contempla. Quando a gente trabalha com um projeto, ele contempla todas as disciplinas. Então, o mon, você vai pegar os locais de memória, onde que ele era feito, quais são os elementos que tu tem, os materiais que tu vai utilizar para poder fazer essa bebida. Daí vai ter toda a contação de história. Não, vai ter não. Eu vou perguntar, né? O que tem dentro dessa bebida e quais são os benefícios dela? Pode contar rapidinho para nós? Com certeza. A bebida, ao mesmo tempo que ela é anestésica, ela também é analgésica. E ela é remédio para o corpo. Então, quem participa não é todo mundo que no passado participava. Por exemplo, as crianças, elas só podiam participar desse momento tomando o mu quando elas estavam passando no processo, por exemplo, do batizado, que é a inserção da criança logo após o nascimento na comunidade. E daí tinha um outro período dos seis aos doze anos, que era o período onde fazia-se o ritual da perfuração de lábios, que é onde era colocado o tembetá. E também, que era nos meninos, no caso, e também as meninas que quando faziam a tatuagem na perna esquerda. Então, nesses momentos, as crianças podiam participar. As mulheres, elas não podiam fazer a bebida e também elas até podiam tomar, mas elas não podiam se embriagar. Elas, porque, né, tinha todo... Acontecia em excesso. Isso. Então, elas não podiam, entre elas, ficar bêbada, no caso. E esses rituais acontecem até hoje? Então, isso é um processo que a gente está nesse processo de despertar. Eu não digo que a comunidade de Laclanon, o povo Laclanon, havia perdido a cultura, a tradição, não. Porque isso estava vivo na memória. Ele estava adormecido. Isso. Ele estava adormecido. E, através de um projeto, ele, então, é reativado. através das memórias. Então, hoje passa a ser o mon, hoje, todas as festas que tem dentro da terra indígena tem o mon. E o mon, ele traz esses outros elementos, o casamento tradicional, a perfuração de lábios. A gente ainda não fez a tatuagem na perna esquerda da menina, mas já é um projeto já para ser feito. em 2016, a gente fez novamente a perfuração de lábios que foi proibido de ser feito. Quando eu falo em adormecimento, logo após o contato que a literatura traz como pacificação, logo após esse período de contato em 1914, aquele que, entre aspas, pacificou, ele também nos proibiu de fazer cerimônias de casamento, fazer perfuração de lábios, fazer muitas coisas e principalmente falar a língua. Então, a língua é também todo um processo, porque aqueles que desobedeciam eram castigados. Valderes, quantas crianças tem na aldeia, quantos adultos e que área que vocês realmente estão? Então, hoje, dentro da terra indígena, a gente tem, eu não vou saber dizer exatamente quantas crianças, quantas, mas, ao todo, são aproximadamente 2.800 pessoas dentro da terra indígena, entre Guarani, Caingang e Laclanó-Xoclém. Essas etnias que compõem, então, o povo dentro da terra indígena Laclanó, no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina. perto da famosa Barragem Norte. Ah, então, tá? Nós vamos para um breve intervalo e continuamos conversando daqui a pouquinho. E seguimos o Mulher em Foco conversando com Valderes Coquitá Priprá. Falávamos no primeiro bloco sobre a trajetória do estudo até os dias de hoje, mas estamos ainda no meio do caminho. ela nos contou que estudou, levava 15 quilômetros para chegar até o ônibus, saindo da sua aldeia com o seu irmão, voltava, trabalhava ainda em casa, com tudo que precisava para dar sustento para a família, para os seus pais e para os seus irmãos, e depois dormia cedo e estudava. E hoje estamos conversando sobre os resgates que existem da sua aldeia com relação à bebida Omon. É isso que você contou um pouco desse resgate. E também eu quero saber sobre esse estudo todo, porque você seguiu em frente, se formou na primeira graduação, fez mais uma, concluiu o mestrado ano passado e foi premiada nesse mestrado. Conta rapidinho sobre quais foram as duas graduações e um pouquinho sobre essa premiação de mestrado, por favor. Então, a minha primeira graduação foi licenciatura Letras Portuguesas e Espanhol, com incentivo da comunidade por falta de professores da área da língua portuguesa dentro da terra indígena. E quando eu iniciei minha carreira como professora em 2004, ainda só havia professores não indígenas trabalhando dentro da comunidade. Então, o incentivo da liderança, dos anciões, era para que nós, indígenas, estudasse, porque a gente tinha que assumir o nosso posto ali dentro, como professores, como enfermeiros, como médicos, e eles sempre incentivavam. Então, por conta disso, eu fui fazer, então, a graduação em Letras Portuguesas e Espanhol e nesse período a minha mãe também fez, nós duas fizemos. Faziam juntas? Isso mesmo, a gente fazia. Foi uma dificuldade muito grande, né? A gente, eu até falei anteriormente que muitas pessoas pensam que a vida do povo indígena é fácil, mas não é fácil. A gente não ganha nada de graça, a gente também tem que pagar nossos estudos, a gente também tem que pagar a nossa comida, sabe? E quando eu fiz essa graduação, eu fiz na Unicelv, em Dayal, a gente não tinha condições financeiras de estar parando em hotéis, comendo bem. Então, o que a gente fazia? Tem um restaurante em José Boatê que eu sempre chegava mais cedo e o seu Rafael, que era o dono, ele sempre dizia, não, Valdesto, pode trabalhar com a gente aqui. E eu perguntei se ele dava o lanche para a gente, para mim e minha mãe, e para a gente poder estudar, né? Então, chegava cedo, trabalhava, servia refeições para o pessoal na sala e depois ajudava a fazer a limpeza e depois vinha para a aula. Quando chegava na faculdade, a gente estudava, depois das aulas, terminava em torno de 10 horas, a gente não tinha para onde ir dormir. Eu e minha mãe dormiam no ponto de ônibus, bem na entrada da universidade. Então, quando amanhecia, nós já estávamos, nós éramos as primeiras a estar lá. Nesse período, foi um período assim que eu aprendi a conhecer mais a minha mãe e também a minha mãe conhecer um pouco mais de mim. E a gente não desistia, uma por causa da outra, sempre uma dando força para a outra. E enquanto a gente dormia, às vezes era bem frio, né? E a minha mãe, às vezes, colocava a mão no meu ouvido para não pegar vento e eu deitava no colo dela, até umas 3 e meia, 3, 3 e meia da manhã. E depois eu levantava e ela deitava um pouco para descansar. E daí ela deitava no meu colo. Então, assim, foi um período muito difícil para a gente, mas a gente conseguiu. Hoje estou aqui. Depois eu fiz, então, a licenciatura intercultural indígena, que dava mais ênfase à cultura do povo Laclanon, à tradição, não só do povo Laclanon, porque a licenciatura intercultural indígena abrangeu os 3 povos aqui do Sul, que foram os Guaraní, os Cangang e os Laclanon Xoclém. Então, foi 45 alunos de cada grupo étnico. E a gente conseguiu se formar em 2015. Foi um trabalho muito bom, muito importante. Eu trouxe essa experiência que eu falei do MOU, que eu trabalhei na escola através de projetos. Eu trouxe isso na minha dissertação e ela está disponível no repositório da UFSC para aqueles que quiserem ler. Em 2015, então, eu me formei. Em 2017, eu decidi sair da escola porque eu queria fazer o mestrado. Saí da escola como professora. Como professora. Segui para fazer o mestrado. Depois de toda a dificuldade que ela passou, mas também teve muitas conquistas, ela conseguiu ainda, teve ainda vontade de seguir para fazer o mestrado em história. Em história. Isso. E daí, eu não tinha como trabalhar dentro da terra indígena e vir para estudar. Para estudar. Então, eu tive que optar. Então, eu disse, não, eu vou estudar e depois que eu terminar meus estudos, eu vou retornar para a terra indígena para mim poder trabalhar. E foi isso que eu fiz. Consegui passar com o projeto em 2017 que eu lancei e comecei a estudar em 2018. foram dias difíceis porque eu, uma jovem que nunca tinha saído da terra indígena para ficar fora há muito tempo, nasci e me criei dentro da terra indígena. Então, vir para esse mundo é uma dificuldade muito grande. Mas, tive aqui muitas pessoas que me ajudaram. E digo que a professora Juliana Salles Machado foi uma pessoa que muito me incentivou aqui em Florianópolis e que me ajudou bastante. Sempre perguntando como eu estava. Ela me levou para morar na casa dela porque eu não tinha bolsa. Também é todo um processo para conseguir bolsa. E foi cinco meses que eu fiquei na casa dela e depois eu disse, ó, professora, eu quero voar um pouco, vamos ver como que eu vou ficar. E daí saí, fui morar com uma outra amiga e em 2021 então eu consegui me formar. Consegui se formar assim, ali na pandemia, no segundo ano de pandemia. Isso tudo também é mais uma dificuldade, né? Muito grande. E aí, outra pergunta que eu deixei foi sobre essa premiação. Que premiação foi essa com relação ao mestrado? Então, no mestrado eu trabalhei sobre, eu fiz um levantamento dos locais de memória do povo Laclanó. A princípio, o projeto era dentro e fora da terra indígena, mas dois anos de mestrado é muito, é pouco tempo, não é muito, é pouco tempo, né? Então, eu fiz um recorte e trabalhei somente dentro da terra indígena, onde eu fui buscar quais são esses locais e o que que ele, qual o significado deles para a comunidade. Aí, eu fiz mapas, eu fiz um levantamento muito grande, assim, eu não consegui ir para campo com os anciões, que era a minha vontade de ir, consegui em alguns lugares só, veio a pandemia e isso não foi possível. O meu sonho era fazer a minha formatura dentro da terra indígena, mas também não consegui, a minha formatura não, a minha apresentação da dissertação, mas eu tive que fazer online, então eu fiz aqui em Florianópolis, eu estava morando aqui, fiz aqui, mas o que mais eu fiquei impressionada foi que a comunidade inteira me assistiu. Que maravilha! Isso, eu fiquei muito feliz porque era a gente mandando mensagem que eles estavam assistindo, eles tinham colocado um data show na escola para assistirem, sabe? as pessoas que não conseguiram assistir ali no data show foram para trás da escola, ligaram o celular. Estão orgulhosas da comunidade com essa agente de mudança, né? Não, porque eu também sou a primeira mulher Laclanó, olha só, é tudo a primeira, a primeira mulher Laclanó a fazer a bebida sagrada, a primeira mulher Laclanó a se formar no mestrado em história com ênfase em arqueologia. Então, eu sou a primeira mulher arqueóloga aqui no sul do Brasil. Então, isso é um feito muito grande, assim, a comunidade ficou muito feliz, os nossos anciões, assim, ficaram muito felizes e a premiação veio por conta disso, né? Por conta desses levantamentos que eu fiz, que está relacionado aos sítios arqueológicos da terra indígena. Então, foi, assim, um trabalho muito grande, muito bom, que está servindo para a pesquisa de outros arqueólogos. Então, foi por conta disso que ele foi premiado a terra indígena. Meu, eu nem acreditei, eu estava, estava no meio da reunião da SAB, né, que é a Sociedade Brasileira de Arqueologia, estava no meio da reunião e estava sendo online. E, daí, eles falaram que durante a reunião eles iriam fazer o pronunciamento de quem eram os vencedores, da graduação, do mestrado e do doutorado. Aí, eu falei assim, ah, eu nem tenho chance, porque, nossa, tem muita gente aí. Mas, de repente, escutou o seu próprio nome ali, né? Nossa, e quando eles falaram assim, é, é, prêmio em excelência de mestrado, vai para Valderes Coctá, da Etnia, Laclanó-Choclém, do Alto Vale de Itajaí. Nossa, eu gritei dentro, eu estava dentro do meu quarto, eu gritei assim, e a minha mãe veio, mano, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E eu disse, mãe, eu ganhei um prêmio. Meus parabéns, então, né? E um outro projeto que você fez parte, foi um documentário, né? Um documentário que contou um pouco a história de como vivem, o que aconteceu, assim, em 1914, e que conta um pouquinho da história de todos vocês. É muito importante, é preserva, mostra a realidade que vivem. Vamos mostrar um pedacinho? O povo Lacanon era um povo arredio, era um povo bravo, que flechava mesmo. A história traz um pouco o povo Lacanon como um povo nômade. O nômade, ele sai sem direção. O povo Lacanon, ele tinha uma direção para ele ir. Ele sabia onde tinha alimentos, ele sabia qual que era o tempo certo daquele alimento, o tempo de caça, o tempo de pesca. que o povo Lacanon, ele já não tinha mais para onde ir. E daí depois também tem o Eduardo, hoje considerado no Alto Vale do Itajaí como o grande herói do Vale do Itajaí, que hoje eles chamam de Vale Europeu. Mas só a gente que está aqui dentro sabe de todas as histórias. daquela cidade. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, no, no. Oh, my, oh, let's move. Oh, my, oh, let's move. A língua materna, até hoje, é um processo muito complicado, porque até na década de 70, 80, por ali, só mesmo quem falava o idioma eram os mais velhos. E os mais velhos que ainda conseguiam ensinar os filhos, eles ensinavam escondidos, porque eles não podiam ensinar, eles eram proibidos. Eram proibidos primeiro pela escola, aí depois veio também a igreja que trouxe como isso é pecado, isso não pode fazer a cerimônia porque é pecado. Hoje nós temos a Comissão da Verdade e Justiça, mas será que a questão dos povos indígenas está lá? Que maravilha, né? Vários projetos mostrando com a facilidade da internet as pessoas que não têm oportunidade de conhecer e saber também das dificuldades que vocês vivem, mas também agentes de mudança como você e outros estão lá para que essa realidade mude. Como foi a pandemia? Como foi a Covid dentro da aldeia? Olha, isso foi bem complicado, porque o povo indígena foi desassistido pela secretaria, pelo Estado, pelos municípios, a dificuldade foi muito grande. Mas a gente é um povo muito unido, muito coletivo, e a gente mesmo é quem fez todo o movimento para que não saíssem da terra indígena, teve um carro de som que muitos não falam português, principalmente os mais velhos. Então, a professora Miriam, que é minha mãe, ela fez falando no idioma e a gente botou no carro de som. Mas muitos pegaram a Covid? Teve, teve bastante que pegaram a Covid. Tivemos mortes por Covid também, a gente perdeu muitos anciões durante a Covid, e anciões que estavam muito ativos ali na comunidade. Mas infelizmente pegaram. Mas infelizmente. Nós falamos sobre estudos, sobre mestrado, e você comentou que terminasse seus estudos para voltar para a aldeia. Mas agora você iniciou um doutorado, né? Na USP, em São Paulo. Rapidamente, assim, é a vontade de estudar, é a vontade ainda de crescer mais para que contribua com a sua comunidade? Com certeza. Com certeza. Eu sempre tenho, e carrego um ditado que os anciões sempre falaram para a gente, é que estudando, aprendendo os códigos do mundo não indígena, é que a gente vai conseguir reverter muitas situações dentro da terra indígena. Então, eu tenho que aprender a falar o teu idioma, aprender as tuas leis, aprender para poder retornar lá e poder ajudar. Poder retornar. Diferente de tudo aquilo que a gente escutou muitas vezes, né? Que quando acontece o contrário, as pessoas perdem as suas raízes e, na verdade, não aconteceu. Você faz um grande resgate. Eu quero te agradecer a oportunidade, uma história linda que serve de incentivo para várias pessoas, né? Sabendo que essa mulher está construindo essa história e que vai retornar para toda a comunidade. Eu vou te pedir rapidinho para que deixe uma mensagem para as pessoas, assim, contando um pouco dessa vontade, dessa saúde, dessa energia que você tem, para que sirva de motivação para todos que querem seguir o seu caminho. E a sua história segue com muito incentivo, né? Dela própria, por favor. Olha, o que eu tenho a dizer, assim, para as pessoas é que vão conhecer a terra indígena, mais próxima de você. Tenha contato com o indígena. E só assim você vai poder aprender e você vai desconstruir um pensamento que você tem relacionado a ele, né? Muitos nomes pejorativos que as pessoas falam, né? Que só vão aprender tendo um convívio com a pessoa. Hoje, tem nomes que a gente não fala mais. Índio, bugre, né? Porque são nomes pejorativos. Muitas pessoas chegam até mesmo, assim, querendo agradar a gente e dizem assim, ah, ó, minha mãe é bugre, ela foi pega-laço. Nossa, isso é uma coisa muito profunda. Porque ser pega-laço foi estuprada, foi tirada a força de dentro da própria comunidade, sabe? Então, tem muitas coisas, assim, que a gente só vai aprender tendo contato. E é isso que eu falo, assim, para as pessoas. Vão visitar a terra indígena mais próxima, a aldeia mais próxima e só assim você vai ter um grande aprendizado e vai poder desconstruir o pensamento que você tem relacionado ao povo indígena. Isso, esse contato é importante. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí